Parecia um sonho Muita magia no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedido Para tu voltar Vai passando o tempo E eu não sei te controlar Não dá Sem ti não dá No porta de tratos A gente se abraçando Momentos que ficaram Víceis de esquecer Te amo Sei que ainda me amas A tua saudade chama E eu volto para ti Vem cá que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedido Para tu voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem ti não dá Amor 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 Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedido para tu voltares Vai passar o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem ti não dá Não dá, ficar sem ti não dá Não dá, ficar sem ti não dá